Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Receitas da Bru. E a receita de hoje é aquele bolo de milho cremoso, delicioso, que você vai amar pra tomar aquele cafezinho da tarde. Então se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora conferir a receita. Roda a vinheta, Lobato! Bom pessoal, dando início aqui a receita, uma dica que eu dou pra vocês é uma boa organização, a nossa mise en place aqui bem organizada. Em relação à quantidade vai ser sempre medido pela lata, tá bom? Mas como pra facilitar aqui pra vocês, eu coloquei tudo num recipiente. Começando aqui por uma lata de milho verde, ainda com a água, a gente já vai colocar aqui no nosso liquidificador. A mesma lata de milho cheia de açúcar. Meia lata de fubá. Duas colheres cheias de farinha de trigo. Colheres de sopa mesmo, tá bom gente? Quatro ovos. E meia lata de óleo. Agora a gente vai bater muito bem. Mas já adianto pra vocês, pré-aqueçam o forno de vocês, tá bom gente? A 180 graus, por aproximadamente de 15 a 20 minutinhos. Mas já vamos bater aqui muito bem, mais ou menos uns 3 minutinhos. Bom, tá ótimo, bati aqui mais ou menos por 3 minutinhos. Agora a gente vai acrescentar os últimos ingredientes, que seria o coco ralado, duas colheres de sopa. Uma colher e meia de chá de fermento. Agora a gente não vai bater, tá gente? Agora a gente vai só misturar. Vou dar um giro aqui na função pulsar do liquidificador, só pra misturar esse ingrediente. Prontinho. Agora a gente já vai untar a nossa forma. Bom, tô muito na fase de usar o desmoldante, acho muito mais prático, então vou untar aqui só o fundo da minha forma. Como de costume mesmo, pode untar com manteiga e enfarinhar, mas eu recomendo que você faça isso só no fundo, tá bom? Se eu colocar ao redor, pode ser que o bolo não cresça por igual. Bom, com o forno já pré-aquecido, a gente vai colocando agora o nosso bolo no forno. Esse bolo de milho vai ficar top, hein gente? Quem gosta de bolo de milho aí, adora. Já deixa o like e aproveita e se inscreva no canal, hein gente? Daqui a pouquinho o bolo vai estar top. Gente, coloquei o bolo aqui no forno, vou deixar aqui por 45 minutinhos mais ou menos, de 40 a 45 minutinhos a 180 graus, até ele ficar bem douradinho, tá? Tipo douradinho. O douradinho é... Pra quem tem dificuldade em saber o ponto certo do bolo, pega um palitinho, gente, bem facinho, ó, espeta aqui no bolo e vê se ele vai sair bem sequinho, ó. Sequinho, sequinho. Então já está perfeito o nosso bolo. Só esperar esfriar pra poder desenformar e a gente comer. Gente, agora é a hora da verdade, hein? Hora de desenformar o bolo. Essa hora é muito tenso, mas vamos lá. Aqui, rufem os tambores. Eeey! Que lindo, gente Amei, vou virar ele pra cima Que é essa parte de baixo Cuidado aqui do mundo Opa Tcharam Olha que bolo lindo, gente, de milho Maravilhoso o que fiz pra vocês Mas quem vai comer sou eu Gostou, meu amor? Tá lindo Maravilhoso Agora a gente vai cortar Olha a maciez e a cremosidade desse bolo Olha que delícia Agora eu vou experimentar pra vocês Que pra mim é a melhor parte Pra vocês é a pior, né, gente Mas façam o bolo que vocês vão gostar Ficou gostoso? Nossa, amor Faz um cafezinho pra gente Vou fazer com cafezinho à tarde De folga Sensacional Experimenta Uma delícia, hein? Só um pouquinho, gente, peraí Nossa E aí, pessoal O que vocês acharam desse bolo maravilhoso de milho? Eu amei E está super aprovado por mim E por meu marido, né, meu amor? Você gostou? Com certeza Pessoal, façam essa receita Me marca lá no Instagram Hashtag Receitas da Bru, tá bom? Me sigam nas redes sociais Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários E não esquece de deixar o seu like E se inscreva no canal, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau